Hello ladies and gentlemen, aqui que fala Maxi e bem-vindos novamente a 60 segundos, 60 seconds pessoal, exatamente, mas antes de eu começar eu quero falar pra vocês Feliz Natal pessoal, todo mundo que tá aí assistindo, todo mundo que me assiste, vocês tenham um ótimo Natal, que vocês tenham uma ótima vida e um ótimo 2020, tá bom? E nesse desafio aqui pessoal a gente tem que fazer algumas coisas, é, o desafio de Natal né, eu dei uma inventada aqui, procurei na internet, eu vi que tinha um, no Reddit, tinha um desafio, 60 segundos resolvi trazer aqui pra vocês. Eu devo trazer todos os familiares pra dentro do bunker, é importante fazer isso, apenas 25 dias, os primeiros 25 dias eu posso procurar presentes né, procurar recursos lá no lado de fora do bunker, eu não posso ter violência nenhuma, então eu não posso ir lá matar os velhinhos, matar as crianças pra pegar comida, não, eu tenho que seguir sem violência, não posso machucar ninguém. Ah, incluindo ratos, baratas, tudo, não posso machucar nada mesmo. Se durante a minha jogatina aqui, qualquer pessoa, qualquer evento, peça itens né, pra mim, eu tenho que entregar os itens como se fosse presente pra eles, isso é uma coisa que eu tenho que fazer, ou seja, tô ferrado. Ah, e outra coisa é que qualquer maleta que eu achar, que deixarem ali na minha porta né, eu tenho que pegar e abrir ela também, porque alguém me deu um presente, eu tenho que abrir, certo? E é isso aí, tem um bônus também nesse desafio, é que se eu conseguir fazer todo mundo sobreviver, eu ganho o bônus natalino e eu vou ter um ótimo natal, não sei. Vamos começar aqui um novo jogo e bora lá, vamos lá, começando aqui, pegar o rádio já, vou pegar a água, vou pegar esse negócio aqui que pode ser que seja bom pra gente fazer o medicamento, eu preciso pegar também, eu vou pegar a máscara. Ah, droga, tô do lado errado, não, tô do lado errado, eu já, eu sempre me confundo com isso. Vamos vir aqui, vou pegar o mapa, vou pegar as cartas já que tá aqui do lado, vou pegar um pouco de água, um pouco de comida, tá bom, um pouco de comida, deixa aqui, eu tenho que pegar os familiares. Ô, Mary Jane, vem aqui, rapidinho, deixa eu pegar você aqui, rápido, pega aqui uma sopa, vamos lá, Mary Jane, deixa você aqui, eu preciso do Boy Scout, eu preciso sem... Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, pega o Boy Scout, pega a lanterna, pega a lanterna, agora pega a Dolores, tem uma gaita ali que eu acho que eu não preciso ainda, tudo bem, pega aqui a Dolores, isso, muito bem. Eu vou pegar agora o time, que eu preciso pegar ele, e eu vou, na verdade, pegar também o negócio de medicamento aqui, junto com o time, vamos lá, time, eu quero ver se eu pego a máscara. Não sei se vai dar tempo, não sei se vai dar tempo, não, 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 droga, não deu tempo, fuck, eu errei o lado, se eu não tivesse errado o lado, teria dado tempo. Não sei se vou conseguir sobreviver, fuck, eu não acredito. Mas tudo bem, não tem problema, vamos ver o que que já tinha aqui no bunker, que algumas coisas já tinham aqui, a gente já tinha trazido, já a gente tá com bastante sopa, mas com pouca água, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pelo menos a gente já tinha arma, mas eu não posso usar violência, acontece, o machado, também não posso usar violência, a não ser outras coisas que a gente pode usar, e temos balas aqui, mas vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, eu vou alimentar eles no dia 1, no dia 5 e no dia 10, eu sei que dá pra esperar mais tempo, mas eu gosto de manter a coisa mais simples, senão eu acabo me confundindo aqui. Vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês conseguem sobreviver, pelo amor de Deus, já vou mandar alguém lá pra fora, o problema é que não tenha máscara, será que vai chegar alguém doente aqui? Eu espero que não, ouviram isso? Não, é porque ninguém está falando, vamos usar aqui o rádio, mas não quebra o rádio, por favor, já vai começar um natal triste aqui, o rádio tá tudo bem com ele, vamos ver aqui, eu vou mandar o time lá pra fora, time, vai lá pra fora, pelo amor de Deus, e leva, meu, já que eu não posso usar arma aqui, não, leva um mapa, não leva um mapa não, o mapa é importante às vezes pra eu conseguir sair daqui dessa jossa, eu peguei a carta também, né, às vezes o exército pede a carta. Vamos levar a arma, vai com a arma, time, boa, e acha, pelo amor de Deus, água, se ele trouxer umas três águas, a gente tá tranquilo por muito tempo, porque eu tenho seis latas e três águas só. Vamos lá, dia cinco, vou alimentar todo mundo, bora lá, uh, a sensação de estar sendo observado, eu não posso fazer nada, ou na verdade, eu não sei se eu posso, eu sei que eu não posso causar violência, então não, eu não vou fazer nada, porque eu não posso causar violência, o cara vai me roubar, né? O que ele vai roubar de mim? Filho da mãe, esse roedor maldito, o que ele vai roubar de mim? Roubou sopa! Quantas sopas ele roubou? Eu roubou uma sopa, filho da mãe. Não aguentamos mais essa tosse, o nosso sistema de ventilação parou. Ai, não há mais ar fresco circulando no abrigo. Eu não lembro direito, essa parte eu nunca lembro se é a lanterna, eu acho que é um inseticida, mas eu não posso machucar o bicho, Então, eu vou utilizar o Boy Scout, mas alguém vai acabar se ralando, você vai ver. Alguém vai, é o início do fim aqui. Ah, Dolores, já tá doente. Já tá doente, a Dolores. Não! Não pode morrer, minha filha, segura aí as pontas. Descobrimos que a Mary Jane tem um diário, a gente vai ler. Apesar de eu querer ler, porque Natal é assim, né? Natal é a família fazendo as pessoas passarem vergonha. Então, mas eu não vou ler, não vou ler. Eu deveria ler pra ter o clima do Natal aqui, mas não vou ler o diário dela. Vamos ver? O time voltou? O time, fala que você trouxe coisa aqui. Ele tá doente? Ele tá doente também! Mas ele trouxe coisa, ele trouxe comida e água, trouxe a arma de volta, trouxe duas águas, duas comidas. Moleque, é fenomenal. Mas eu já sinto que eu não vou conseguir o desafio bônus aqui de sobreviver todo mundo, hein? Vamos mandar mais gente lá pra fora. Manda aqui, alguém, vamos lá, alguém. Não estamos sozinhos, tem um coelho monstruoso escondido nos canos. Não posso fazer nada. Porque eu não posso machucar ele. É óbvio que veio todos os eventos ruins aqui pra me matar. Time, aguenta aí até amanhã pra gente fazer. Perdemos mais uma sopa por causa do filho da mãe do coelho lá. Ainda não vou dar comida e água pra ninguém. Quem que vai sair? Vai ser o Ted. Ted, você vai sair com o machado. Sai aí com o machado pra cortar árvores, sei lá, e trazer a seiva pra gente comer. Não é pra machucar ninguém, tá bom? Alguém vai morrer já? Eu acho que não. Agora dia 10 a gente vai alimentar eles. E quando o Ted voltar, a gente vai alimentar o Ted só. Ixi, Maria Dolores tá verde, mano. Melhora aí, Dolores, por favor. Sério. Por favor, Dolores. Ó, tem um comerciante interessado em munição. Eu tenho que entregar pra ele. Porque ele quer munição, eu vou dar um presente pra ele. Toma aqui a munição. Um presente pra você, rapaz. Vamos ver o que ele vai me dar em troca. Ele me deu alguma coisa boa, né? Caraca, mano, vocês podem, por favor, melhorar? Vocês estão quase mortos aqui. Ele me deu uma lata de sopa. Tá bom. Vamos melhorar o time aqui? Vamos dar um bagulho pra ele? Que ele parece que tá pálido, hein? O bicho vai morrer, meu filho. Segura aí, tá cansado, doente, com fome. Acabei de dar comida, rapaz. Tá pensando o quê? Vamos ver. Vamos escutar aqui o barulho pra ver se tem o... Já começa a parte do... Do exército pra gente ser resgatado. Vamos ver. O time melhorou. Dolores tá zoada. É, se fosse Natal, a mãe daria o remédio pro filho em vez dela ter. Talvez a gente agora, usando o remédio, tenha a chance de usar o inseticida pra criar outro remédio. Vamos ver se a gente consegue achar esse evento aqui. Aí, ó. A gente conseguiu escutar também o governo. Tá tudo certo. Vamos ver, vamos ver. Quem deveria ir lá fora? Tocou o telefone, né? Mary Jane, vai lá fora atender, por favor. Olha aí, o Ted voltou. Mano, o Ted é fenomenal. Voltou no dia da alimentação. Cabelo cortado, Ted? O que aconteceu com você? Tá abatido? Parece que tá cortando o cabelo. Sei lá, no estilo meu, sem gel, assim, ó. Tá bom, vamos dar comida e água pra todo mundo. A gente tá bem até. Eu tenho mais 10 dias pra ir procurar coisa. Eu vou mandar a Mary Jane lá pra fora pra procurar um pouco de comida pra gente. Aí a gente fica tranquilo por um tempo e tudo mais. Acho que vai ser bom. Eu preciso curar a Dolores, de alguma forma. Ainda não sei como eu vou fazer isso. Vai lá, Mary Jane. Vai com a arma. Que falam que é importante levar a arma. Pelo menos o time trouxe bastante. Mas só ameaça. Não atira em ninguém, tá? É Natal. Pensa nisso. Tem que ter Natal o negócio. Dia 17. Que brilho é esse no seu bolso, time? Ai, não. Formigas mutantes de novo? As pavorosas mandíbulas quase fizeram Dolores ter um ataque cardíaco. Ela não quer nem saber delas. Mas time disse que vai fazer uma fazenda de formigas atômicas. Um dos dois vai ter o que quer. Qual? Vai ser a Dolores. Porque a Dolores já tá zoada. Se eu fizer, né... Time, você vai ficar um pouquinho cansado, triste. Mas tá tudo bem. Dia 18. Outro dia ouvimos uma leve batida na porta. Mas quando abrimos, encontramos apenas uma maleta. Sem ninguém por perto. Não tem nenhuma mensagem, mas parece que é pra nós. Devemos verificar o que tem dentro? Claro, foi o Papai Noel. Entregou aqui o presente pra gente. Tem que abrir mesmo. O que vai ter? Pelo amor de Deus, não mata ninguém. Pelo amor de Deus, não mata ninguém. Tá tudo mundo bem? Parece que tá tudo mundo bem. Ganhamos uma água. Aê, obrigado. Pelo amor de Deus. Um grupo de médico bateu na sua porta hoje pedindo alguns mantimentos para reabastecer seus kit médicos. Não duvidamos que estivessem sendo sinceros. Afinal, eles vestiam um jaleco e tudo mais. Devemos ajudar? Claro, dá uma água. Presente pra vocês também. Tô dando presente pra todo mundo agora aqui, pô. Dia 20. Vamos lá, hora de alimentar todo mundo, hein. Não vamos esquecer pra ninguém morrer. Vamos lá, alimenta todo mundo. Ainda não chegou a Mary Jane. E hoje foi o dia dos visitantes estranhos. Um deles apareceu imitando o som de galope batendo duas pedras uma contra a outra. Enquanto seu companheiro fingia cavalgar um cavalo. Disseram que estavam procurando um cálice mágico, mas se perderam na terra de ninguém. Pediram permissão pra dar uma olhada no mapa. Vamos dar uma olhada no mapa aí, meu filho. E me dá um medicamento, pelo amor de Deus. Eu preciso me curar. Chegou a Mary Jane, hein. Vamos alimentar ela, que senão ela vai morrer. Nossa. Tá parecendo Ozzy Osbourne, a menina coitada. Ok, ela trouxe água. Meu Deus do céu. Ela trouxe quatro sopas e quatro águas. Ela trouxe uma máscara. Ela perdeu a arma, mas não tem problema, a gente não pode usar mesmo. Não tem problema, vamos alimentar a Mary Jane. E eu já vou mandar mais alguém lá pra fora. Eu vou mandar o time de novo lá pra fora. Olha aí, dia 21, nossa situação está cada vez pior. Sabemos que um professor de escola salvou algumas crianças do bombardeio. Não, não, a gente não vai fazer mal pra ninguém. Devemos pegá-los de volta, é o que precisamos... Não, não pega nada. Por favor, não pega nada. Vamos lá, manda o time lá pra fora. O restante tá tudo bem, né? Só falta curar a Dolores, mano. Vamos lá, vamos ver aqui. Tudo certo. Vamos mandar aqui o time. Time, você vai sair com a máscara, né? É o último dia que eu posso ir, porque depois do dia 25 eu não posso mais sair do bunker. Então, time, traz tudo que você puder, cara. A gente tá com bastante coisa. Eu tô tranquilo que a gente vai conseguir ser resgatado aqui. Um jovem bateu na sua porta pedindo ajuda hoje. Disse que está nos observando há algum tempo e acredita que somos boas pessoas. Você que pensa, meu filho. Você que pensa, mas a gente é. A gente é só por causa do desafio, tá? Senão a gente teria matado um monte de criancinha já. Disse que gostaria de nos ter conhecido em outra circunstância, mas que precisava da nossa ajuda. A missão é salvar sua irmã gêmea. Tá bom. Mary Jane, vai lá fora falar com eles, tá bom? Que a sua mãe tá muito mal, muito mal. Não podemos ainda arriscar a sua mãe. Vai lá ajudar eles. Dia 24, vamos esperar mais um pouquinho. Uma mulher apareceu na nossa porta. Vamos lá, ela quer... Vamos dar o jogo de damas pra ela? Porque a gente tem que dar alguma coisa pra ela de presente e ela vai dar uma água pra gente. Eu não posso utilizar o rádio, porque eu preciso do rádio pra escapar daqui. Dia 25, não podemos mais sair do bunker agora. A gente tem que ficar aqui dentro. Vamos ver se o time traz um medicamento, cara. Se ele trouxer, vai ser fenomenal pra gente. Vamos ver aqui, vamos dar comida e água pra todo mundo. Quando o time voltar, a gente dá pra ele. Comerciante, vamos dar a sopa pra ele, ó. De presente, ele vai dar um gato pra nós, mas tudo bem. Quem sabe a gente faz o final do gato, não sei. Olha aí o gato aqui, que bonitinho. Sharikov, Sharikov. Vamos lá, vamos seguir aqui. Onde a gente precisa fazer. Já dei comida, tá tudo certo. Exército voltou falar nos rádios. Tem que usar as cartas. Ainda bem que eu peguei aquela carta sem querer. Boa, consegui. Vamos ver se... Eu acho que vai dar tudo certo. O exército já veio. Agora a próxima parte é só esperar o exército... A próxima missãozinha. E aí eles vêm resgatar a gente. Fácil, fácil. Olha aí, o time voltou. Time. O que você trouxe? Não trouxe medicamento pra sua mãe. E que... Nossa, o cara virou o Jimi Hendrix. O time virou o Jimi Hendrix ali. Vamos ver. O que tem aqui? Nada. Eu preciso dar comida pra ele. É isso. Comida pra ele. Agora, eu não vou mandar mais ninguém. Não posso mais mandar ninguém. A última expedição avistou um veículo ali estacionado lá na frente. Vamos conferir? Mary Jane, dá uma olhadinha lá, por favor. O que tem aqui fora? Vamos ver. O que a gente achou do carro aqui? Caminhão de sorvete todo sujo, meio rudimentar. Além de não ter rodas e outras peças importantes. Hum. Achamos só a carcaça dele. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, a Dolores tá há muito tempo precisando de comida. Eu tô de remédio. Tô com medo aqui. Ah, não! Um bando de ossistas na nossa porta. Eles querem nossos mantimentos. Peraí, eu não posso atacar, mas eu posso, né, me proteger, pelo amor de Deus. Eu tenho que me proteger. Eu não tô atacando ninguém. Eu só tô me protegendo dos bandidos. Caraca, os caras vieram me atacar mesmo. Que bizarro. Oh, filho da mãe. Só o que faltava. Pegaram meu machado. Quebraram meu machado, filhos da mãe. Aí, dia 35. Vamos colocar todo mundo pra comer. Ninguém pode sair. Aí, a curiosidade quase matou o gato. Jerichov descobriu um fio solto. Ah, devemos examinar o fio? Ah, isso aqui vai levar até os agentes, né? Eu acho que sim. Vamos examinar o fio, sim. Seguimos o fio, bababá. Mas não sei se vai dar pra fazer o final dos agentes. Aliás, eu acho que o do exército tá bem mais encaminhado. Vamos ver aqui. Mais uma transmissão. Ah, não! Ele quer arma! Eu não tenho arma! Filhos da mãe! Como é que eu vou fazer pra usar essa arma? Eu preciso consertar essa porcaria. Me deixa consertar a arma, por favor. Cara, a Dolores não vai aguentar. A Dolores vai morrer. E eu não consigo vir com aquele evento. Ah, não! Veio um grupo! Um grupo veio aqui! Filho da mãe, eles vão me pegar. Ou eles vão me roubar só? O que eles vão pegar? Roubaram o Teddy! Não! Filhos da mãe! Pegaram o Teddy de mim! Ah, não! Eu queria sobreviver com todo mundo, seus filhos da mãe! Por que que já tá vindo o pessoal aqui me pegar? Dia 38 só, mano! Ah, não! Assim não dá, mano! Ah, mano! De novo! Todos os apóstolos do grupo estão do lado de fora. Aí complica, né? Vão roubar a Dolores. Sei lá quem vão roubar de mim aqui. Roubaram o time? Roubaram o time, velho! Ah, mano! Aí, aí, zoou! Que Natal é esse? O Grinch tá dominando o meu Natal? Ah, mano! Não vai dar certo assim, mano! Mary Jane não encontrou nenhum mantimento útil. Mas ela deu uma olhada nos registros da escola e encontrou o endereço do seu professor de música favorito. Agora ela está insistindo em visitá-lo. Ele é o senhor simpático que pode estar precisando de ajuda nesse período difícil. Cara, eu nunca vi esse evento, hein? Eu quero só ir pra ver que evento é esse que é um professor de música. Eu acho que eu nunca vi, pelo menos. Não lembro. Beleza, pelo menos ela ganhou. Meu Deus! Quando ninguém viu, tinha uma gota d'água. Meu Deus! Ela ficou brava que não tinha água. Mas eu dei comida, não dei? Ah, eu acho que eu só dei comida pros outros. A Merdini morreu também. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Vai dar ruim. Sobrou só a Dolores agora. Ah, aí zoou, velho. Mensagem do exército. Vamos ver se pelo menos a Dolores que tá doente a gente consegue salvar. Ah, mano. Aí zoou. Aí zoou feio o negócio. Vamos mandar a Dolores lá pra fora pra fazer aqui a parte dos agentes. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ela vai sobreviver? É isso aqui? Eita, nós! Dia 49, ela morreu? Não. Ela voltou e está saudável! Eu não acredito que ela tá saudável. Que da hora! Aê, muito bem! Aê, vamos até alimentar ela de novo, cara. Só porque ela pode. Pronto, vamos lá. Grupo vestido jaleco. Aê, maluco! Eles curaram a Dolores porque a gente deu a água pra eles, aquela galera de jaleco. Dia 50. Vou dar água e comida só pra lembrar, mano. Porque eu não lembro mais. Tá vindo aqui as postas. Vou usar a gaita. Como é que a gaita vai fazer o pessoal não entrar aqui dentro? Eu não sei. Vamos apostar com o cara aqui? Eu tenho que apostar, né? O cara tá querendo apostar aqui um jogo de carta. Vou ter que apostar com ele. Provavelmente eu vou perder a minha água ou minha comida. E isso não vai ser legal. Deixa eu ver se eu apostei comida. Não, apostei água. Tá bom, eu perdi. Acabei perdendo, né? Duas galafas d'água. Normal. Mas eu tinha que dar porque era Natal. E eu tenho que falar sim pra todo mundo. Dia 53. Tem alguém batendo na porta, hein? Tem alguém batendo na porta. Será que eu abro? Eu acho que eu vou ter que abrir. Vamos ver. Não, uma mulher armada. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Cadê o exército, meu filho? Eu preciso do exército. Por favor, Dolores, não morre. Por favor, segura as pontas aí. Não pode vir ninguém aqui avançando pra cima da gente. Vamos ver. Não, não, eu não posso sair. Eu não posso sair pra pegar mais mantimentos. Não, eu não posso. O desafio falou só até dia 25. Dia 55. Vamos lá. Ah, eu tô quase morrendo. Não vai dar. Cadê? Vem aqui. Vem, dá comida e água pra ela. Rápido. Vamos ver. Aposto de novo. O grupo do outro lado. Eu posso usar a gaita de novo. A gaita não quebra. A gaita é infinita. A gente pode se defender pra sempre. É isso? Dá uma tocada na gaita. Como é que a gente se defende com a gaita? Eu ainda não entendi. Deixa eu ler aqui. Uma canção bela e triste amoleceu o coração dos bandidos. Eles foram embora. Mas devem voltar em breve. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu não tenho... É pros agentes. Eu não tenho as águas nem a comida. Porque eu perdi água na aposta. No começo só achamos que era o trovão. Tem batidas fortes. Vamos abrir. Será que eu fui? Fui ou não fui? Vamos ver. Yes! Estamos a salvo! O exército veio salvar a Dolores. Infelizmente o Grinch roubou aqui os outros três membros do nosso bunker. Mas eu consegui sobreviver pelo menos com a Dolores. E a gente foi salvo depois de 56 dias. Cara, eu não acredito, mano. Sério. Ah, que ódio! Por que vieram tantos bandidos dessa vez? Só podia ser coisa do Grinch mesmo, esse filho da mãe. Ah, que ódio! Mas tudo bem. Conseguimos sobreviver. Foi bom. Valeu pelo menos. E aí, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo Natal, tá bom? Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito. E lembra também de me seguir lá no Instagram, que nesse exato momento estou em Nova York, pessoal. Estou em Nova York fazendo vídeo lá das lojas da Nintendo. Passando no Walmart, mostrando pra vocês como é que é. Mostrando coisas de games. Tem umas lojas de board games muito loucas que eu tô indo. Então dá uma olhada lá no Instagram que eu tô fazendo várias stories lá, beleza? E como sempre, nós vemos no próximo vídeo. Até mais e ótimo 2020 pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri